Como que você foi parar em Portugal? Eu sei que acompanhei de perto, né? Que demorou pra caramba pra conseguir ir. Você fez parte, acho que a pandemia não colaborou muito. Mas o que você foi fazer aí? Tá, eu acho que pra falar de intercâmbio eu vou dar um... Rebobinar a fita aqui. Mas eu... Você sabe, eu já fiz intercâmbio quando eu tava no segundo colegial. Foi intercâmbio escolar mesmo. Eu fiquei seis meses no Canadá. Pra mim a primeira porta se abriu aí, né? E aí quando eu entrei na universidade eu falei... Eu não saio daqui enquanto não fizer o intercâmbio. E foi bem na época que tava fechando Ciências Sem Fronteiras. Falei, ferrou. Não tem mais o que eu fazer, já era. Vou vender sorvete na esquina ali. Mas... Eu falei, pô, não, vou fazer o intercâmbio e eu quero fazer isso dentro da faculdade. Então durante todo o processo, todo o aprendizado, eu sempre me inscrevi em todos os intercâmbios que abria. Todos os editais, mesmo que eu não me enquadrava, eu me inscrevia. Tava fazendo tudo. Na UTFPR tem um programa que chama Mobilidade Estudantil Internacional. Eu não sei se lá na Unesco tinha também. O MEI, a gente chama de MEI. E eu sempre me inscrevi pra tentar pra vir pra Europa. E nunca batia, nunca batia. Sempre tinha alguma coisa inválida, sempre tinha alguém com uma nota maior e pá, pá, nunca dava. Falei, esquece de saber, eu vou achar outro caminho. E eu fui pela IESEC. Eu fui pra Costa Rica. Foi um voluntariado, não foi pela universidade. Mas eu fiz um voluntariado na Costa Rica de três meses, na tribo indígena. Fiquei lá, aprendi muito sobre educação ambiental. A gente trabalhou com muita educação ambiental. Trabalhou com reflorestamento de áreas degradadas. E gestão de resíduos sólidos. Então, assim, não foi na universidade, mas eu aprendi muito, muito, muito mesmo. Fora o lado social, né? Caraca, a experiência é foda, hein? Foi sensacional, sabe? Uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Realizei um sonho. Você foi quanto tempo lá? Três meses. Três meses? Três meses na tribo. E, pô, aprendi muito. Cresci muito como pessoa, não só como profissional. Aprendi muito com eles lá. E voltei, tipo, transformado. Já tava, isso foi em 2018, eu já tava meio que na reta final do curso. Eu falei, bom, e aí? Agora eu preciso fazer alguma coisa com isso, né? E foi quando eu comecei a me inscrever no programa de dupla diplomação, que é como eu tô hoje, o programa Sanduíche, né? Como é conhecido. Me inscrevi pro Portugal, para o Instituto Politécnico de Bragança, que é aqui onde eu tô. Eu passei, mas aí, por conta da pandemia, foi tudo adiando, foi cancelando alguns processos. Eu até cheguei a um ponto de ter o receio de não dar certo. Mas, enfim, deu tudo certo. Depois de muita luta, teve aula online, apresentação, trabalho online, é um saco, mas deu tudo certo. E aí, hoje, dia 17, hoje, faz exatamente dois meses que eu cheguei aqui. Então, pô, foi muita luta, consegui chegar. Já tô desenvolvendo minha tese aqui na área de poluentes. Aí, uma área que eu nunca tinha trabalhado na universidade, foi pra eu vir parar aqui, na área de contaminação dos solos, poluição dos solos com metal pesado. Então, mais uma área que eu tô explorando, nunca tive muito contato. Então, falando de, voltando no intercâmbio, né? Dei um monte de volta aqui na roda gigante. Mas, eu considero isso parte de um intercâmbio. É uma especialização, eu tenho vontade de continuar daqui em diante. Não necessariamente Portugal, posso ir, sei lá, pra qualquer outro canto do mundo. Mas, eu tenho esse negócio em mim de ir explorando o mundo de maneira a acrescentar profissionalmente e pessoalmente, sabe? Então, daqui só pra frente. Você cria uma bagagem aí, não só curricular, né? Experiência de vida mesmo, que com certeza isso, lá na frente, vai fazer essa diferença. Porque, assim, é engraçado. Você vai fazer um processo seletivo, eles perguntam, os entrevistadores perguntam. Pô, você já passou por alguma situação assim, assado? Não necessariamente é uma situação que você tem que ter passado, você tem que ter passado trabalhando. Mas, pô, lidar com problemas. Você lida com problemas o dia inteiro, né? Então, se você tiver uma experiência diferente como intercâmbio, se você tiver essa oportunidade também, com certeza é um diferencial absurdo. Isso no currículo brilha, né? Salve, salve! Bom, se você gostou desse corte, não esquece de deixar o like e compartilhar com seus amigos. O link do vídeo completo tá na descrição. E não esquece também de se inscrever no canal, a gente tá postando bastante conteúdo bacana pra quem tá querendo prestar vestibular. E eu tenho certeza que vai te ajudar. Te vejo no próximo vídeo. Valeu!